Os estabilizadores eletrônicos de câmera são equipamentos que possibilitam uma movimentação muito fluida e natural. Eles chegaram há alguns anos no mercado e já são muito utilizados em produções publicitárias e cinematográficas, mas ainda não são tão utilizados em vídeos empresariais. Esses estabilizadores vêm substituindo os steadicams na publicidade e no cinema por conseguir o mesmo resultado com um tamanho muito menor. Nesse make-off da cinemática, gravado na empresa Cobrecom, estamos utilizando um Ronin, operado pelo diretor de fotografia Pedro Monteiro. Recomendo que esses equipamentos sejam usados por operadores com experiência, tanto para que se construam os movimentos adequados, como para que esses movimentos sejam executados da maneira correta. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você veja como ficou o trabalho feito para Cobrecom. Para que sua empresa possa se diferenciar de seus concorrentes, é importante que você desenvolva uma comunicação em vídeo melhor, de alta qualidade. E esse tipo de equipamento, ele possibilita um movimento muito fluido e natural, assim como é feito nas produções publicitárias e produções cinematográficas. Isso acaba valorizando o conteúdo de a mensagem que está sendo transmitida no seu vídeo. E quando a sua comunicação é valorizada, sua marca também é valorizada. Agora, cabe a você definir o quanto a mais você investiria para valorizar a sua própria marca. Mas pense bem, ter uma marca percebida como qualidade no mercado é o ponto de partida para se fechar negócios. É o ponto de partida para você fazer boas negociações comerciais. Existem outras opções aos estabilizadores eletrônicos? Bem, também existem estabilizadores mecânicos, mais antigos, que são baratos e oferecem algumas opções de movimento, mas não tem a mesma performance do que os estabilizadores eletrônicos, mas continuam úteis em uma produção. Ainda existem outros equipamentos para movimentos de câmera, como trilhos, como gruas, mas esses equipamentos eles vêm caindo em desuso. Atualmente, o que vem sendo mais utilizado são os estabilizadores, tanto eletrônico como mecânico. Quer saber como sua empresa pode gerar resultados investindo em vídeos? Entre em contato com a Cinemática. Produção de vídeo com estratégia digital. E aí E aí E aí